Oh, Antônio Leite Livre, oh, Antônio Leite Livre Muito boa tarde, estamos chegando. Bem, eu não poderia deixar de agradecer aqui a dois jornais. Primeiro, o Diário de Taubaté, que coloca aqui quase a minha vida inteirinha de jornalismo no escrito da Lu Peixoto, esposa do prefeito Roberto Peixoto e presidenta do Fundo de Solidariedade de Taubaté. Contou, quem quiser saber da minha vida, está tudo escrito aqui que a Lu Peixoto coloca no jornal Diário de Taubaté de hoje. Então, muito obrigado a Lu pela gentileza, que é bom o pessoal ficar sabendo da nossa vida, não é Lu? Não temos segredo. Muito obrigado, está no Diário de Taubaté. E ao jornal de Taubaté, que salienta também a nossa pessoa, o Jornal da Cidade, do meu amigo José Antônio de Oliveira, ele na sua coluna política, ele aborda o nosso programa de televisão aqui, que é disputadíssimo. E o é pela maneira que nós fazemos, tanto no rádio quanto na televisão, há muitos anos. Na televisão, seis anos. É descoberto pelo Claudio Giordano, diretor-geral da Rede Bandeirante de Rádio e Televisão. Estamos aqui há seis anos. No jornal, no rádio, somando desde 1900 e da Vai Pedrada, lá em Pindamonhangaba, nós estamos com 57 anos de microfone. Esse microfone pequenininho vem conhecer na televisão. Bom, conheci e gostei. Uma pessoa que esteve me procurando aqui, ou esteve aqui na Bande, Dona Isabel Marina, ela deixou um pedido aqui do seu irmão, Dona Isabel, mas volta e me espera aqui na TV, que eu não entendi nada. Seu irmão desapareceu, que ele comprou um carro, que estava não sei o quê, que estava penhorado, não entendi. Pata fina. Ele está desaparecido. Agora, não sei se é porque ele foi embora com o carro, ou se não foi, então, por favor, volte. Eu me lembro uma vez, eu estava ainda na Rádio Clube de São José, 1960, e uma pessoa mandou fazer um chamamento desse aqui, que a senhora deixou. Eu fiz o chamamento. Era uma mulher chamando uma pessoa. E no dia seguinte, a pessoa estava, nove horas da manhã, se estapeando com a mulher, na porta da Rádio Clube. E o culpado fui eu. Então, agora, um pé adiante e o outro atrás. Quando o pé lhe para anunciar esses desaparecimentos, traz o BO, um axérico, daí, com a polícia, tudo bem. Deus me livre e guarde. E o caboclo era o marido da mulher. A mulher queria achar o marido. Quando achou, se estapearam lá. Também o caboclo tinha três mulheres. Mereceu apanhar. E ele levou a pior. Hein? Olha, quero colocar na linha aí o Antônio Marmo, que é nosso telespectador assíduo. Antônio Marmo, boa tarde. Boa tarde, Antônio Leite. Eu quero dar os parabéns para você, pelo programa de ontem, por você ter trazido um assunto que é muito importante para a cidade, que vem aborrecendo os moradores da cidade. Ah, do parquímetro? É, do parquímetro. Exatamente. Isso há mais de dez anos. Cada eleição municipal que tem, aparece candidato prometendo acabar com essa zona azul. E não acaba. E isso é um negócio que é só especulação. É como taxa de banco, juros de banco. Isso não produz nada. Fábrica, sim, produz alguma coisa. Construtora produz, escola produz, televisão produz. Isso daí é ganhar dinheiro em cima do povo, tirar o dinheiro suado do povo, uma coisa fácil. Agora, Antônio Marmo, o que eu falei para o Monte Claro ontem, aqui é uma verdade. Eu parei o carro ali na rua Sousa Alves, anteontem, rapaz, para mim conseguir o papelzinho, eu tive que caçar a moça lá no lago do teatro. É, mas é o que acontece com muita gente que fica andando pelo centro, eu vejo, quando acha vaga para estacionar, porque o argumento da zona azul é que é para ter vaga, as pessoas estacionarem, mas não, as pessoas têm que guardar o carro em estacionamento do mesmo jeito. E as pessoas ficam andando no sol um tempão, não encontram onde vão comprar a zona azul e acabam voltando para o carro, encontrando a multa lá. É verdade. E as próprias moças que vendem, elas têm uma outra que vem multando. Ela faz a vez do... em alguma cidade chama marronzinho, outro amarelinho, sei lá. Somos agentes de trânsito que têm que autuar. Quer dizer, quem vende, quem leva 82%, aliás, 88% em Taubaté, apenas 12% fica para a cidade, é que vende o papel... Pois é. E multa também, depois leva a prefeitura para autuar. E quem reclama de orçamento apertado na prefeitura, então a prefeitura deveria recolher isso, porque daí usaria todo esse dinheiro em benefício do cidadão. Ou então funciona mesmo, porque aquelas maquininhas... É. Há uns seis anos atrás, eu comprei a papeleta na maquininha, ali no Largo do Teatro. Mas, rapaz, a papeleta não sai mais lá e nem o dinheiro entra. Aquilo lá é para o inglês ver. Não importa. E o argumento de que gera empregos, eu já escutei isso, para defenderem a destruição da Amazônia e as guerras dos Estados Unidos, que os desempregados dos Estados Unidos vão todos para a guerra. É o que eu falei ontem. Então, eu vou pedir à polícia não prender mais traficantes, porque mais emprego que o traficante no Brasil dá, não tem. Não é verdade? É só que você... Pois é. Querer trabalhar que tem. Quer dizer, você gosta de dar emprego e tal, mas não levar nosso dinheiro e com o trabalho. Com toda a amizade que eu tenho com o prefeito Peixoto, com o Monte Claro, não aceitei aquilo, precisa trocar as maquininhas de cobrança de parquímetro, é um desrespeito. E gozaram que é a mesma empresa, disse que é a CETEL, é a mesma que faz São José dos Campos. Pois é. Por que que lá é perfeitíssimo e aqui não é? O que que é isso? Estão achando que Taubaté é o quê? Fim de linha? Não, senhor. Vamos defender a cidade, ou seja Pindo, ou seja Lorena, seja Jacareí, Taubaté. Se a maquininha não funciona perfeitamente, precisamos fazer funcionar. Muito obrigado, hein, Mar? Um grande abraço. Obrigado a você e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Mas nós estamos aqui ao lado do prefeito, vamos dizer, o prefeitão de Jacareí, embora ele não seja muito grande nem muito gordo, que é o Hamilton. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, Antônio Leite. Um prazer, uma alegria novamente estar aqui no seu programa conversar aí com os telespectadores do Antônio Leite Livre. Lá em geral, ontem tive que me pegar aqui com o Monte Claro, que é o setor de trânsito, estava até, está na mão dele o abacaxi, que as maquininhas daqui de cobrar, não cobra. E para encontrar uma moça que venda a papeleta para estacionar, também é dureza. É mais fácil encontrar outra que já vem marcando o número da placa. Como é que funciona o Jacareí? Bom, o Jacareí funciona muito bem. Eu me atrevo... Lá é a CETEL também ou não? Não, lá é outra empresa. Eu me atrevo a discordar um pouco de que essa questão do estacionamento rotativo não deveria ter. Não, tem que ter. Não, eu acho que tem que ter. Hoje nós temos um volume de veículos muito grande em todas as cidades. Se nós não tivermos um sistema rotativo, e a única forma que se tem de fazer é assim, você não tem espaço, porque as pessoas que trabalham na área comercial, por exemplo, vão com o carro e estacionam... Jacareí já tem esse sistema há bastante tempo. Eu digo que, com toda a tranquilidade, que em Jacareí esse sistema funciona muito bem. É um sistema eletrônico. Quem não quiser ficar comprando, pode ter um cartão... Permanente. Permanente, que ela vai abastecer como se fosse um cartão de crédito, não é? Embora a gente tenha todo um sistema de atendimento. O índice de reclamação é muito baixo, e isso resolveu muito. E aí você percebeu duas coisas, Antônio Leite, nesse processo de instalação de estacionamento rotativo nos municípios. O que ficou demonstrado é que tem espaço para todo mundo. Quer dizer, você quer estacionar na rua, então vai ter que ter um tempo para outro também poder estacionar. E isso também motivou os estacionamentos particulares, o que também gerou uma renda para o município e gerou emprego para essas pessoas que trabalham nos estacionamentos particulares. Eu acho que é uma roda positiva. Lá eu acho que é um problema. Eu já parei e ultrapassou a hora. O meu motorista não colocou o cartãozinho, não comprou. E daí a moça autuou, mas depois nós procuramos a moça, pagamos um X e depositamos lá. Isso, você tem um chamado... Tem um sistema em Jacarei que chama pós-regularização. Se você estacionou, passou do tempo, ou não conseguiu, ou esqueceu de colocar, quando você volta, você tem um aviso de irregularidade. O que você faz? Você vai lá, pega esse aviso, vai na máquina, paga uma taxinha bem pequenininha, e você vai informar que você tinha esquecido, você vai preencher os seus dados e com essa informação, não se transforma em multa. Você não é penalizado por aquilo. Você pagou uma taxa de pós-regularização. Mas não pode acostumar sempre, né? Não, mas a pessoa, se ela quiser sempre pagar a taxa de pós-regularização, tudo bem. Não faz problema. Só que é um valor um pouquinho maior do que o valor do estacionamento. Se o valor do estacionamento é R$1,00, R$1,50, você vai pagar R$3,00, por exemplo, para poder se regularizar. Mas é muito melhor do que pagar R$50,00, R$60,00, R$80,00. Parece que é bem mais a multa, né? Agora, prefeito, ontem, o Tave, parece ter aquela música, o Tave na peneira, o Tave peneirando, se você se lembra aqui, não é uma piada, vale Tave. Olha, nós estamos em 2010, janeiro de 2010. Mas antes do comercial, eu tenho que falar isso aqui. Depois o prefeito conversa conosco. Mas...